gente aqui ó a minha mesa aqui de fora que eu tinha falado eles pisca, eles pisca lá pra fora gente tá ele vai lá pra fora, tem esse aqui, fica piscando ele vai lá pra fora, esse aqui fica aqui dentro esse aqui tava lá dentro do meu quarto, tá vendo? então tá queimando mesmo e eles vão pôr ele aqui vai piscar mais aqui, só pra mim vou piscar mais aqui pra vocês verem tá gente, ó, pisca bastante, não queima gente porque ele é dentro de uma mangueira, ele não queima tá gente, a churrasco dele é que a boca tá acesa isso é uma música aí dentro e aí a Abel tá arrumando aqui, já vou acender ela minha mesa tá aí arrumada gente, só esperando o pessoal, vocês vão ver eles fica com Deus gente, daqui a pouco eu volto fica com Deus aí gente, obrigada por tudo minha sogra me deu esse forro de medo, viu gente foi ela que me deu lindo esse forro de medo, adorei gente, adorei olha a minha mãe gente, velho, a minha mãe tá atrapalhando já gente não gente, tá perto assim não, tá perto assim não, tá perto assim não é dele eu acho toda amiga, a minha mãe tá atrapalhando já gente tá atrapalhando já gente, govão já gente vai tá ligado assim eu não sei você só e daí pra você vai dar eu pra mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.